Bom dia pessoal do sétimo ano, vocês estão bem? Estão em casa? Então vamos a nossa aula de geografia desta semana, certo? A gente continua falando sobre a população brasileira do nosso capítulo 6, né? E hoje a gente vai pontuar algumas coisas que ainda não foram conversadas nas nossas aulas. Vamos lá. Então, vocês terão um pouco mais de informação sobre densidade demográfica segundo os dados de 2010, pendularidade, ficou para a gente falar nessa aula, papel da mulher no mercado de trabalho, também uma contribuição importante, conversar um pouquinho sobre a página 54, a hora de estudo, né? Fazendo umas correções. O índice de vulnerabilidade social, que é o IVS e o índice de a aula como atividade, ó, deixei aqui destacado, que ao final dessa aula, vocês terão como atividade uma pesquisa. Que pesquisa, tia? A gente vai abordar a questão da pendularidade, vai? Então, após essa aula, vocês vão pesquisar, cada um vai pesquisar na sua casa, se alguém da sua família realiza ou já realizou, em tempos passados, o movimento pendular, e vai anotar uma breve pesquisa sobre estas informações no seu caderno, ok? Só isso para a aula de hoje. Então, vamos lá. Começo pelo mapa do Brasil, né? De cidade demográfica de 2010 e observo a legenda desse mapa, onde mostra áreas mais escuras, mais escuras, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, já o marrom claro, de 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, o amarelo de 20 a 50 habitantes, o amarelo claro, de 1 a 20 habitantes, e a cor bem mais clara, que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Agora, indo ao mapa, eu vejo as regiões que são densamente povoadas, né? Constatando pela legenda, observando aqui as cores, eu posso verificar essas regiões, essas áreas mais densamente povoadas do nosso território. E o mapa, ele vai nos mostrar esse adensamento populacional, onde? Que parte do território? Ao longo da faixa leste, desde o litoral do nordeste até o litoral sul. Olhem, observem, o nordeste, o litoral, até o sul do país, como resultado do processo de ocupação desse território. Nós já estudamos, no primeiro volume, lá no início das nossas aulas, que a ocupação do território ocorreu inicialmente, aonde? Pelo litoral. Por quais razões? Por quais motivos? Foi ocorrer nessa parte? Primeiro nessa parte, lembram? A gente viu que foi a questão do acesso, a chegada dos colonizadores pelo oceano, certo? Toda a facilidade de acesso até chegar em terra firme. Isso já foi um dos motivos. E depois da fixação dos colonizadores, veio a questão dos cultivos, as primeiras atividades praticadas e assim por diante. Não foi assim? Então, processo de ocupação do território brasileiro, iniciou no litoral do país, tendo como área a longa faixa de leste, desde o litoral do nordeste até a região sul. Certo? A questão da pendularidade, está no nosso material e eu ressalto aqui para vocês o conceito. Se refere, sobretudo, ao tempo e ao espaço de deslocamento das pessoas. Em geral, esse tipo de movimento ocorre em períodos curtos, diários, é feito diariamente, com pequenas distâncias entre municípios. Motivados principalmente pela oferta de trabalho, estudo e acesso ao comércio e aos serviços por outras cidades. Um exemplo bem claro, temos na nossa escola, que são os nossos alunos, queridos alunos das cidades vizinhas. Tia, está com saudade? Oi! E quando estamos em aulas presenciais, vocês fazem esse movimento todos os dias. Ah, tia, quer dizer que eu saio de porteiras e vou para Brejo Santo, estudar no Colégio Padre Viana. Então, eu realizo um movimento pendular, porque é um movimento diário, onde eu vou me deslocar para ter acesso ao estudo. E passo lá uma parte do dia, uma parte do tempo e volto para a minha casa novamente, no mesmo dia. Entenderam como é simples? Então, os meninos e as meninas aí de porteiras, de jati, que todos os dias se deslocam do seu município para o município de Brejo Santo, para estudar, realizam um movimento pendular. Não é legal? Da mesma forma, temos professores, que também trabalham na nossa escola e moram em outro município. E vêm todos os dias, quando estão em aulas presenciais, vêm todos os dias para o colégio, ministrar suas aulas e voltam para casa. Nesse caso, esse professor realiza um movimento pendular, motivado pela oferta de trabalho. Ele se desloca de um município para outro, para trabalhar. E vários outros exemplos temos no nosso dia a dia. Há a questão das pessoas que vão fazer compras no shopping, em Juazeiro, várias vezes na semana. Então, eles estão à busca de outros serviços. Acessam ao comércio. Saem de Brejo Santo, saem de Porteiras, ou de Jati, Mauriti, e vão até Juazeiro do Norte fazer compras no shopping, quando estão funcionando. Então, tudo isso são exemplos de movimentos pendular. É simples, não é? E a questão da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que a mulher tem conquistado esse espaço e que nem sempre foi assim. É uma luta para as mulheres atuarem no mercado de trabalho de forma profissional. É uma luta que já vem de bastante tempo. Mas estamos conseguindo, certo? Então, conforme analisamos, o acesso da mulher ao mercado de trabalho provocou grandes transformações sociais e econômicas no Brasil. Tais transformações se refletiram principalmente na queda das taxas de natalidade. Mas também demonstraram outro panorama. Então, vamos lá ao primeiro parágrafo. Ele falou que quando a mulher começou a atuar no mercado de trabalho, conquistar o seu lugar no mercado de trabalho, uma das consequências foi a queda da taxa de natalidade. Taxa de natalidade é um indicador que a gente já estudou na aula passada. Lembram? Então, por que houve essa queda? Que fator está relacionado com essa queda? A mulher, o mercado de trabalho, taxa de natalidade. Que tudo isso tem a ver, Tira? Certo? Se a mulher precisa trabalhar fora, precisa atuar no mercado de trabalho, precisa se profissionalizar, Então, ela vai buscar esse estudo, ela vai se profissionalizar e ela vai se dedicar à sua profissão. Então, vocês lembram que nas aulas passadas a gente conversou sobre o Brasil de 1950, 1960, 1980, quando as mulheres tinham vários filhos por família. A taxa de natalidade era considerada alta. Por quê? Porque as mulheres só viviam para cuidar da casa, da sua família e por isso tinham tempo de se dedicar a ter mais filhos. Certo? Essa realidade mudou quando as mulheres entenderam que também poderiam trabalhar fora de casa, poderia ter uma carreira, um profissionalismo igual aos homens. E aí foram se dedicar às suas profissões que escolheram, que escolhem, e diminuiu o número de filhos por família. Porque, vejamos, eu não posso trabalhar fora de casa todos os dias e ter quatro, cinco filhos para cuidar. Ou eu vou deixar de cuidar dos meus filhos, ou eu vou deixar a minha profissão a desejar, o meu trabalho a desejar. Porque eu não posso dar conta de tudo. Não é assim? Então, por isso que as mulheres se limitam mais a ter filhos, porque exige muito tempo da gente, muita dedicação. E o mercado de trabalho também é muito exigente. Então, as mulheres não deixaram de querer ser mãe, apenas estão conciliando sua profissão com o seu tempo de ser mãe. E aí diminui o número de filhos, porque criar os filhos é uma tarefa que exige muito tempo, muito cuidado, muita dedicação. O mercado de trabalho também é exigente, exige que você esteja sempre estudando, pesquisando e se inovando. Ou você vai ter um ou dois filhos para poder conciliar com o mercado de trabalho, continuar trabalhando fora de casa. Ou você tendo quatro, cinco filhos, vai acabar que não dá certo você trabalhar fora de casa. Por ter um tempo gasto com a família, todo o seu tempo para se dedicar somente à família dentro de casa. Entenderam aí? Então, eu passei a ter, pensar, planejar como seria a estrutura da família. E isso foi o que aconteceu com quase todas as famílias brasileiras. Então, agora os casais têm um ou dois filhos, porque as crianças vão crescendo, você vai continuar trabalhando e se dedicando ao seu filho. E com três, quatro, cinco filhos, como era anteriormente, você não podia fazer isso, porque o seu tempo não daria. Certo? Então, voltando aqui no texto, apesar da luta pela igualdade, os dados ainda apontam para a menor remuneração da mulher. Quando comparado à remuneração dos homens. Gente, nós conquistamos o nosso lugar no mercado de trabalho, mas a resistência ainda existe, viu? Ainda é muito forte, porque muitas empresas ainda tendem a fazerem isso aqui, que o texto relata. Pagam mais aos homens do que às mulheres. Certo? Então, as mulheres exercem as mesmas funções, às vezes ocupam os mesmos cargos que os homens, no entanto, não recebem o seu salário igual ao salário dos homens, por serem mulheres. Isso é uma resistência. Conforme informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o IBGE, os homens têm uma média de rendimento aproximada de 30% maior. Olha que injustiça! O fato positivo é que essa disparidade vem caindo anualmente, embora em ritmo lento, mas estamos conseguindo, certo? Esses números são mais graves quando se comparam aos ganhos de mulheres negras, as quais têm remuneração inferiores às das mulheres brancas. Essas situações mostram que ainda são necessários muito esforço no sentido de garantir e melhorar os indicadores sociais para todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Agora, veja, você é mulher, você já sabe que por ser mulher você vai ganhar menos que o fãs. E se você for negra, você ainda vai ganhar menos ainda por ser negra. Então, isso é muito preconceito, é muita desigualdade, certo? Então, as pesquisas indicam que estamos avançando, estamos conseguindo reverter essa situação, né? E eu imagino que quando isso for resolvido, quando a sociedade tratar as mulheres e os homens do lado profissional iguais uns aos outros, com capacidades iguais, com certeza teremos aí uma sociedade melhor. Porque isso não era nem para ocorrer mais, né? Além de você ser discriminada por ser mulher, você também é discriminada pela cor da sua pele. Então, o que conta no mercado de trabalho tem que ser a sua capacidade, né? Isso, a sua força de trabalho e a sua criatividade e não por ser mulher ou por ser negra, certo? Então, a sociedade ainda tem que avançar muito quanto a esse sentido. A evolução das mulheres no mercado de trabalho, né? Trouxe uma pesquisa, certo? Segundo o IBGE, menos de 14% das mulheres tinham emprego em 1950. No último censo de 2010, mostra que esse número passou de 49,9. Vejam como aumentou. No entanto, a quantidade de mulheres empregadas ainda é bem menor quando comparada aos homens, cuja participação caiu. Passou de 80,8%, que era em 1950, para 67,1% em 2010. Esses dados são todos pesquisas de 2010, viu, gente? Portanto, não se pode negar que houve um grande avanço, apesar da desigualdade em termos de salário, qualidade de emprego, que ainda estão presentes e ainda precisam melhorar, certo? O índice de vulnerabilidade social, o IVS, como eu falei para vocês, né? Este mapa, ele se encontra no nosso material e eu coloquei aqui só para a gente dar uma analisada sobre esse índice. Ele já foi explanado na aula passada, né? E hoje, adentrando mais a esse assunto, nós temos aí a legenda e um pouquinho de informação como ele funciona. Então, vamos lá. Pela legenda, eu posso verificar o índice de vulnerabilidade das regiões brasileiras. Isso, dados, pesquisa de 2010. Então, a cor vermelha escura indica um IVS muito alto. O vermelho claro, alto. O amarelo, médio. O verde, baixo. E o verde escuro, muito baixo. Agora, como é que eu vejo, tia? Como é que eu sei desse índice? Então, o índice de vulnerabilidade social mede a situação de vulnerabilidade social. Ou seja, a condição de precariedade e a exclusão da sociedade. Quanto mais próximo de 1, maior vulnerabilidade de um município. Entre 0 e 0,200 indica que esse município tem vulnerabilidade social muito baixa. Entre 0,501 e 1 indica que esse município tem vulnerabilidade social muito alta. Então, vejam que quanto mais próximo de 1, é maior esse índice. Não é o contrário. Quanto mais se distancia de 1, quer dizer que o município está com sua renda social bem distribuída. Porque a vulnerabilidade social, na verdade, trabalha nisso. Ela mostra a condição das famílias que vivem em estados precários. E o índice de Gini, que é o outro indicador, qual é o principal objetivo? Está lá no nosso material também. Ele mede a desigualdade e a concentração de renda. Nesse caso, compara-se a faixa de renda entre as camadas sociais. Sobretudo, entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. E o índice aqui está representado no gráfico. Anos de 2001 a 2014. E a gente viu que é uma linha decrescente. Então, as condições estão melhorando. As desigualdades, a concentração de renda no país está avançando. Porque a linha aqui, ela está representada de uma forma decrescente. De 0,596 para em 2014, 0,518. Significa que houve um avanço positivo nesse indicador. O índice de Gini tem registrado queda contínua da desigualdade de renda. Então, esse gráfico é só para ilustrar dados de 2004 a 2014 também. E significa que diminuiu. Esse indicador avançou de uma forma positiva, como eu já falei. Observando o gráfico, a gente pode constatar isso. Apesar da queda desse índice, a desigualdade continua alta. Quando é comparado com outros países. Então, a gente observou que melhorou um pouco essa desigualdade. Mas, ainda é preocupante se compararmos com outros países. Eu tenho aqui uma relação de países. E a representação desse índice por país. E aqui, deixa a carta, eu tenho o Brasil. Então, vejam que o gráfico ainda mostra uma barra muito alta com relação ao Brasil. Não é assim? Então, a comparar-se com outros países, nós ainda temos que melhorar bastante na questão da desigualdade, da concentração de renda, para que o nosso índice de Gini diminua aqui e torne-se um país mais igual. Então, para que a gente compare aqui, nós temos os melhores índices de Gini. Temos Noruega, República Tcheca, Irlanda, Suécia. Então, são países com uma boa distribuição da renda. E aqui, temos o Brasil. O nosso país está aqui, não está numa situação muito confortável quanto a esse índice de Gini. Apesar, repito, apesar de já ter melhorado um pouco, precisa avançar ainda mais. Aqui é só uma imagem, para ilustrar todos os indicadores que a gente vai falando. Onde ele diz, a vulnerabilidade social dos municípios brasileiros. E aí, a gente percebe o que é essa vulnerabilidade. As pessoas que não têm onde morar, as pessoas que vão para as áreas de risco, que ocupam essas áreas por não terem outra moradia e tornam-se vulneráveis a vários problemas. E aí, a gente pensa, para pensar um pouco, refletir um pouco, observando essa imagem, nosso país, nosso território é muito grande, muito extenso, mas ainda com muitos problemas a serem resolvidos. A página da Hora de Estudo, que eu falei para vocês, lá no Sumário, traz quatro questões, onde eu coloquei aqui com as respostas, tal qual estão no meu material. Gente, alguma dúvida, depois vocês perguntam. Aqui, ele pede que uma pessoa que migra, por ser considerada tanto imigrante como imigrante, questão da emigração e imigração, a gente já viu, essa afirmação está correta e pede que você justifique a sua resposta. Uma pessoa que migra pode ser considerada tanto emigrante como imigrante, ela pode ser considerada das duas formas. Então, aqui, ele está se referindo ao termo, né, e ele destaca o que significa cada um. Isso vocês também já têm, né, nós já conversamos sobre isso nas aulas passadas. E o termo imigração se refere ao indivíduo que chega de determinado local. Já a emigração diz respeito ao indivíduo que sai para outra localidade. Não é isso? Então, aqui na justificativa, ele coloca, para exemplificar, você pode fazer um paralelo transferindo o aluno de uma fila para a outra e questionar sobre os colegas o que ele é. Né? Então, a gente na sala de aula troca, né, fulano que estava ali naquela fila, na segunda fila, vai para a terceira fila. Então, é esse estudante que trocou de fila, ele é um imigrante ou um emigrante, né? Os que estavam na fila onde o aluno chegou, vai se considerar ele o quê? Um imigrante. Os que ficaram na fila de onde o aluno saiu, vai ser considerado um imigrante. Entenderam? Então, quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares? O assunto da nossa aula de hoje, da pesquisa também, né? Principalmente, como eu falei lá, a questão de quem sai para trabalhar, estudar, mas também quem busca outros serviços, como a questão do comércio. Citei os três exemplos, né, de quem vem de outra cidade, de outro município para estudar, de quem vem para trabalhar e de quem se desloca para fazer compra, para utilizar os serviços do comércio. Foi assim? A terceira questão é o trecho da canção, né? Claro que tinha que levar a música para a sala de aula, mas quando retornarmos, fazemos essas aulas como a gente fazia antes, certo? Música para todos, de Chico Buarque, e aí você observa o trecho e marca a alternativa. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, não foi Antônio Brasileiro. E aí? Observando o trecho da canção, né? Vamos marcar a alternativa. Então, o trecho da canção evidencia a diversidade étnica da população brasileira. Está falando aí de várias etnias que estão no Brasil? Não. A canção resgata o sentimento de revolta política com as condições atuais da população. Alguém está revoltado aqui com as condições do país? Não. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna. Isso mesmo. Por quê? Ele cita aqui vários estados. Então, a migração dentro do mesmo país é considerada uma migração interna. Paulista, pernambucano, mineiro, baiano. Então, todos esses adjetivos pátrios, né? Se referem a um estado brasileiro. E aí, todos esses, dentro de um mesmo território, é considerado um movimento de migração interna. Ok? E a resposta é a letra C. Na quarta questão, quais são as diferenças básicas entre a imigração dos povos africanos e as dos demais povos que vieram para o Brasil? Tia, todos não vieram para o Brasil? Por que que há essa diferença entre africanos e os outros que povoaram o nosso território? Porque os africanos foram escravizados. Ou seja, a condição deles é que difere eles dos outros povos. Entenderam? Então, eles foram trazidos para cá de maneira forçada. Já muitos outros povos que vieram no período da colonização, não vieram forçados. Não vieram na condição de escravos. E existe aí essa grande diferença. Certo? Povos africanos foram escravizados. Vieram de maneira forçada. E os outros povos, como a gente viu, holandeses, japoneses, italianos, esses não vieram na condição de escravo. Ok? A quinta questão. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Justifique sua resposta. Sim ou não? Todos os imigrantes que vieram para o Brasil no período da colonização. Foi de forma espontânea? Foi porque quiseram vir? E aí? Não. Vimos também, né, a questão dessa imigração, que alguns povos vieram porque também foram obrigados, alguns fatores obrigaram a saírem do seu país de origem, como a questão da perseguição política, das guerras e dos problemas sociais. Porque o país estava passando por uma guerra. Então, vamos para o Brasil. No Brasil, está sendo colonizado, está surgindo oportunidades, novas oportunidades de vida. e o nosso país está em guerra, está muito arrasado com toda a situação. Então, esse povo saía do seu país, que estava em guerra, e vinha para o Brasil. E foi assim que se deu toda a miscigenação da nossa população. Os africanos, de maneira escravizadas, os europeus, uns porque quiseram vir, outros porque foram forçados de outras maneiras, por outros fatores que ocorriam em seus países. Certo? A aula de hoje fica por aqui. Fiquem em casa, tenham uma boa semana, e até a próxima aula.